Às ruas da moraria Não vi fadistas nem fado Desde graça até à guia Não vi fadistas nem fado Desde graça até à guia Às ruas da moraria Não vi fadistas nem fadistas nem fadas Tão bonita no tabelo aquela fita Uma humada noite Os teus olhos Negos, negos São gentios Os teus olhos Negos, negos São gentios São gentios D'Aguiné Pai D'Aguiné O Senhor Quando passas nos nossos Pai D'Aguiné Pai D'Aguiné Pai D'Aguiné Pai D'Aguiné Se a vida Nunca Vivo As rosas Não falam Simplesmente as rosas Em salão O perfume Que louvam de ti Havia Vivo Para ver Os meus olhos Pistonhos E quem sabe Solava os meus sonhos Por fim Pai D'Aguiné Pai D'Aguiné Pai D'Aguiné Que louvam de ti